Olá, amigos telespectadores da TV com o canal 22, a Rede da Família Cisense. Estamos iniciando mais um grande programa aqui para você, feito com muito carinho, viu? Para você, amigo telespectador, amiga de casa, que há 21 anos nos acompanha aqui na TV com o canal 22, a Rede da Família Cisense. Muito obrigado pela sua audiência, sempre pelo seu prestígio, ok? Recebendo com muito prazer no programa de hoje o Wellington Luiz, grande empresário cisense, que vem trazendo um aplicativo fantástico para você ter a facilidade no dia a dia, nas buscas de diversos ramos de atividades em profissionais liberais, empresas, serviços, os mais diversos, e com muita comodidade e tecnologia, ok? Wellington, muito obrigado pela sua presença aqui na TV com, seja sempre bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo, ok? Boa noite. Boa noite, Marcos Alves, boa noite a todos os telespectadores da TV com o canal 22. Estamos aqui hoje divulgando o nosso novo aplicativo que nós estamos lançando aqui na cidade de Assis, e vamos também lançar nas outras cidades onde nós atuamos, e esse aplicativo vai estar facilitando muito a vida do usuário. Hoje ele já está na base do Android, no iOS, no Windows Phone, está disponível para qualquer tipo de smartphone. Que é o GC Fone, né, Wellington? Então fala pra gente um pouquinho mais desse aplicativo. É, esse GC Fone, a gente, após a gente analisar a dificuldade que as pessoas hoje têm de encontrar no telefone, nós já temos a nossa lista, que é a lista impressa, para facilitar ainda mais a vida do usuário, nós colocamos esse dispositivo, esse aplicativo, para estar facilitando a vida do cidadão, a vida do consulente, a vida da dona de casa. Então, é um aplicativo onde ele vai oferecer para a empresa estar divulgando todas as comunicações, todos os meios de informações, o WhatsApp, o Face, o Messenger, vai estar oferecendo a possibilidade da empresa divulgar o e-mail, vai estar oferecendo o site. Então, é um aplicativo que engloba todas essas informações e vai ser fácil acesso para a população estar consultando as empresas aqui da cidade de Assis e região. Exatamente, é de fácil manuseio, muito tecnológico, na verdade, e muito completo também. E, Wellington, fala pra gente o seguinte, como que o pessoal pode participar, baixa gratuitamente, as empresas como participam? Bom, tá, as empresas, a gente está com alguns representantes aqui na cidade de Assis, vão estar visitando todos os empresários, todos os prestadores de serviço, e a gente vai estar divulgando de que forma que é, com um custo-benefício baixo, e a empresa vai estar divulgando todas as formas de comunicação para estar atingindo o teu público-alvo. Exatamente, é um custo baixo e benefício alto, né? Porque o pessoal vai achar a empresa e todas as redes sociais aí que você disse, e também é quando você liga, a pessoa pode ver de onde vem a chamada, né? Isso, a gente colocou um sistema de Bina, que ele funciona da seguinte forma, ele só não funciona na base do iOS e do Windows Phone, que seria o iPhone, porque o iPhone realmente não permite, mas quem tem a base do Android, ele vai estar fornecendo um Bina, ele pode estar recebendo um telefone comercial, um telefone residencial, ou até um telefone público de orelhão da cidade, que vai estar aparecendo as informações de quem que está ligando e de que cidade que está ligando. É importantíssimo baixar este aplicativo até para uma questão de segurança, onde as pessoas vão estar visualizando o telefone, ou seja ele comercial, ou seja ele residencial, ou até de telefone público, vai estar visualizando, a gente vai estar demonstrando agora mais tarde, vai estar visualizando o Bina de quem está fazendo essa ligação para você, mesmo não tendo na tua agenda telefônica. Muito bem, olha, para você que parou no 22 agora, seja bem-vindo meu amigo, bem-vinda minha amiga de casa aí que nos acompanha. Estamos aqui com o Elton Luiz, grande empresário cisnense, que vem lançando um aplicativo fantástico, muito tecnológico, completo, com muitas informações para você e para facilitar a sua vida, o seu dia a dia, que é o Gcfone. Baixei o meu Gcfone, uso diariamente. É impressionante como você pode fazer esses contatos aí e buscar aí a sua pizzaria, a sua farmácia, o seu supermercado. São diversos ramos de atividades, né? É, inclusive agora a gente está fomentando, Marcos Alves, fomentando o banco de dados, que a gente vai estar querendo colocar uma lista de pedreiros, uma lista de encanadores, uma lista de eletricistas que hoje você não consegue no Google. Serviços em geral. Serviços em geral. Então esses prestadores de serviço que prestam esse serviço e a gente procura no dia a dia, vão estar no Gcfone. Por isso que é importante baixar o aplicativo do Gcfone. E é totalmente gratuito? É totalmente gratuito. A pessoa não paga nada. Então baixe o Gcfone que vocês vão gostar muito e vocês vão ver a utilização do produto. Tá, a pessoa pode estar perguntando agora, como baixo? Eu quero baixar agora, como que eu faço? É, entra no Play Store ou no app Store, digite a palavra Gcfone, tudo junto, e lá você vai ver a logozinho da Gcfone, que vocês vão estar conhecendo mais tarde. É muito simples, é muito fácil. É muito fácil e é gostoso de você ter o aplicativo no caso da funcionalidade do aplicativo. Você vai estar entrando em contato, você vai estar entrando no WhatsApp, você vai estar entrando no Facebook, vai estar com o e-mail de quem você está procurando. Então assim, mais tarde vocês vão ver a funcionalidade do produto e ver que realmente é um produto de excelente qualidade. Exatamente, exatamente. Parabéns para você e toda a sua equipe. Obrigado. Pelo lançamento que vem nos ajudar aí no nosso dia a dia. E vamos conhecer então, mostrar ao pessoal de casa, são mais de 80 mil telespectadores nos assistindo nesse momento. Audiência fantástica. Sempre, olha, nos quatro canos da cidade de Assis, a gente agradece a você, tá ok? Marcos, eu também gostaria de agradecer a oportunidade e para parabenizar a TV Compo por esses 21 anos, né? Exato. Vocês estão aqui no mercado de Assis, sempre fomos parceiros, sempre quando a gente faz algum tipo de lançamento a gente procura a TV Compo porque realmente é um parceiro sólido, é uma empresa sólida que está no mercado há muito tempo e desenvolve um bom trabalho. Muito obrigado. E eu gostaria de parabenizar pelo serviço prestado à população de Assis. Muito obrigado, agradeço. Vamos conhecer então, agora mais de pertinho, na sua funcionalidade, o aplicativo Gcfone. É só clicar no íconezinho, esse aqui é o ícone da Gcfone. A gente vai estar abrindo já o aplicativo da Gcfone. O contexto, da mesma forma do Google, são as palavras-chave, tá? Digita a palavra pizzaria, coloca no campinho de buscar, automaticamente vão estar aparecendo todas as pizzarias aqui da cidade de Assis. Ah, você quer uma pizzaria da Europizzar? Você vem aqui no íconezinho do lado, só pressiona o íconezinho, você tem a opção dos telefones para você estar ligando. Clicou em cima, o teu celular já faz a ligação automaticamente. Eu vou desligar aqui, que é simplesmente só uma demonstração. Eu vou dar um exemplo, TV Com. Você coloca TV Com. Já é uma busca direta. Vai aparecer lá TV Com Canal 22. Para quem é anunciante, ele vai ter a logo inicial, ele vai ficar de um tamanho maior. Clicando em cima da logo, em cima do anúncio, ele vai aparecer com o cartãozinho dele, vai aparecer com o telefone, com o celular. O endereço, que é na rua Martim Afonso 44, Assis, o CEP. O segmento dele, que seria televisão, emissoras e representantes. Marcos Alvos Produções, seria uma mensagem que a pessoa pode estar colocando. Depois vai ter o WhatsApp, o Facebook, o Messenger, o e-mail e o mapa. Um outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, a Clínica Fontana, que é um grande parceiro nosso há muitos anos, que é o Dr. Edelson. Clicou aqui, Clínica Fontana, faz a busca. Ele vai estar saindo com a logo dele do lado esquerdo. Ele vai estar saindo com um tamanho maior, porque ele é anunciante. Clicou em cima, vai ter o cartãozinho dele, vai ter o telefone comercial, vai ter o telefone celular, o endereço, a Rua Assembleia 480, Clínicas de Cirurgia Plástica, que é o ramo de atividade dele, e a mensagem que ele quer dizer. Ele colocou o nome da Dr. Edelson e da Dra. Cristiane. Temos o WhatsApp, temos o Face, temos o Messenger, temos o site e temos o e-mail e o mapa. Clicando aqui, você já entra diretamente na Clínica Dr. Edelson. Então, clicando aqui no Facebook, o nosso link, o nosso aplicativo já linka diretamente no Facebook da Clínica, igual vocês estão vendo. Além da funcionalidade, também acessando aqui, a gente entra diretamente no site dele. Aqui estamos entrando na Clínica dele, através do nosso aplicativo. E se você também quiser mandar um e-mail diretamente para ele, você clica na pastinha do e-mail. E aqui você envia o e-mail diretamente para o cliente. Então, a funcionalidade dele é muito boa, é muito rápido. Então, por isso que é interessante você baixar o aplicativo da Gcfone. Ele tem todas essas informações. E você querendo um lanche, no aplicativo, você vem aqui na palavra-chave, que é a palavra contexto, escreve lanche. E ele, obviamente, vai estar buscando todas as empresas de lanches da cidade de Assis. Você querendo qualquer um desses lanches, lanches Toninho, clicou aqui no ícone, você já vai estar automaticamente já ligando para o lanche Toninho. Além dessas buscas que você pode fazer, nós temos a palavra contexto. Se você colocar, clicar em cima da palavra contexto, a gente faz a busca por telefone comercial, por endereço, por telefone e residencial. A gente, geralmente, vai estar deixando na palavra contexto. Uma outra possibilidade, você clicando aqui, nós temos aqui todos os telefones de todas as regiões, você também pode mudar a cidade, tá? Então, temos Andirá, temos Paraguai Sul Paulista, temos a cidade de Marília. Então, você clicando aqui, a cidade vai estar registrando qual cidade você vai estar. Então, nós temos a opção, tanto do contexto, por busca por rua, por endereço, por telefone, e também temos a opção de estarmos dando de cidade. A gente pode fazer uma consulta de outras cidades também. E mais uma novidade, que agora eu vou mostrar para vocês, o funcionamento da Bina. Eu vou desligar o aparelho, eu entrei no Gcfone, deixei ele em segundo plano, vou estar desligando esse aparelho. E vou estar ligando para esse número de celular, num telefone comercial, que é da nossa empresa, para vocês estarem vendo o funcionamento da Bina. Ele está chamando, está o número de identificação lá em cima, mas ele aparece, essa identificadora aqui, Gcfone, Gcfone, a cidade de Assis. Esse telefone pode ser a nível Brasil, você pode receber tanto comercial como residencial e até telefone público. Se você receber um trote de um telefone público, você vai saber em que rua que ele está fixado esse telefone público. Então, por isso que é muito importante você baixar esse aplicativo do Gcfone. Baixe o aplicativo Gcfone. Assis na palma de sua mão. Muito bem, meus amigos. Vocês viram que praticidade, né? Que facilidade, que aplicativo fantástico, como eu disse. Fantástico mesmo, hein? Maravilhoso. O Gcfone, muito completo. Você vai lá no Facebook, você vê o e-mail, o messenger, enfim. Os celulares, os contatos, os telefones fixos. Tem a Bina também. Wellington, muito bem desenvolvido. O pessoal de casa viu, conferiu. É só baixar agora. Fala pra gente os caminhos aí novamente e um pouquinho mais desse aplicativo. O Gcfone. Então, Marcos, eu acredito que tenham todos gostado do aplicativo, porque a funcionalidade do produto é muito boa. A gente acabou de fazer essa demonstração agora. Baixe no aplicativo do Play Store, do App Store. É um aplicativo que vai te dar uma certa comodidade e praticidade no seu dia a dia. Então, baixe o Gcfone que vai ficar tudo mais fácil na hora da sua busca. Exatamente. E é totalmente gratuito, tá ok? Então, você já sabe que você pode aproveitar à vontade. E muito obrigado mais uma vez pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui. Eu também estou muito feliz com essa parceria forte que nós temos aí há longos anos. E agora as suas considerações finais aos nossos amigos telespectadores. Muito obrigado. Então, Marcos, também eu gostaria de agradecer você. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui com você na TV Com o Canal 22. E eu gostaria que as pessoas baixassem realmente esse aplicativo, porque esse aplicativo vai facilitar a sua vida no dia a dia. E a todos os empresários, a todos os prestadores de serviços que queiram estar junto com a gente, entre em contato com o telefone 3022-3808. Está na telinha aí? Está na telinha aqui abaixo. E divulgue a sua empresa. Hoje, todas as empresas precisam serem divulgadas. Então, divulgue teu WhatsApp, divulgue teu Facebook, divulgue teu e-mail, porque é importante que as pessoas te localizem da melhor forma possível. E você vem trabalhando com planos também muito acessíveis, né? Para as empresas. Isso, Marcos. A gente faz, geralmente a gente faz com os empresários e prestadores de serviços. Nós fazemos um contrato anual com baixo custo, benefício. Então, é muito importante que o empresário, que o prestador de serviços esteja junto com a gente. Então, ligue para maiores informações. Fala o telefone novamente. 3022-3808. 3022-3808. GC Fone, para você. Um forte abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.